Olha, atenção que eu tenho uma reportagem que chega nesse minuto. A delegada de Araçariguama pediu reforço no policiamento do bairro onde mora a família da menina Vitória. Ela disse que a mãe, ela tá se sentindo ameaçada e os resultados parciais do laudo do IML indicam como foi que a pequena Vitória morreu. Nos laudos preliminares do IML, a indicação do que teria acontecido no dia do crime. Segundo o documento, Vitória foi caminhando até o local onde tudo aconteceu. A adolescente foi morta com apenas um golpe fatal, conhecido como mata-leão. É a fixia mecânica traumática por estrangulamento. Segundo as investigações, o corpo de Vitória estava amarrado com cordas numa árvore. Depois, alguém cortou as cordas e deixou o corpo no chão. A polícia analisa os laudos que indicam vestígios biológicos na cena do crime. Ou seja, resultados de DNA podem indicar quem é o assassino. Isso deve reforçar a hipótese de que três pessoas participaram da morte da menina. O único suspeito preso até o momento é Júlio César Ergesse. Ele também aponta a participação deste casal, que nega o envolvimento. Eu não tenho nada a ver com isso. Você acha que se eu tivesse alguma coisa a ver com isso, eu ia estar aqui ainda hoje? Familiares da garota também seguem sendo ouvidos pela polícia. A mãe de Vitória diz que se sente ameaçada e pediu proteção policial. Segundo Rosana, carros estranhos estariam circulando perto da casa dela. A delegada de Araçariguama pediu para a guarda municipal e a polícia militar intensificarem as rondas no bairro de Rosana. Enquanto isso, investigadores percorrem a cidade à procura de pistas e ouvem testemunhas, inclusive fora da delegacia.